Fiz dois suportes para saco de pancada e nesse vídeo vocês vão ver o passo a passo. Olá Serralírios, eu sou o Zulu e sejam todos bem-vindos ao canal Serralírio Online. Já aproveitando o começo do vídeo, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva nesse canal para estar fortalecendo o movimento e recebendo nossos vídeos toda vez que a gente postar. Pois é, como eu expliquei, eu fiz dois suportes para saco de pancada que é aquele saco de lutadores de montar e boxe, costuma dar socos e chutes. E se você quiser aprender a fazer para estar vendendo a sua salaria e estar faturando bom dinheiro então acompanha esse vídeo até o final para poder aprender o passo a passo. Só explicando que a mesa que eu utilizei tinha um gabarito para andames, ou seja, eu fiz uma peça de andame coloquei alguns pinos e fiz um gabarito, o que é um gabarito? É uma peça onde o pai me ajuda a fazer outras peças para não precisar fazer do zero então faço um gabarito, eu só corto o ferro, encaixo ali e faço várias peças bem mais rápido e mais prático. Se vocês quiserem eu posso estar fazendo um gabarito para vocês e fazendo um vídeo para mostrar aqui como se faz um gabarito de algumas peças para facilitar o seu trabalho então comente aí que eu posso estar fazendo isso. Então galera, vou agora aqui fazer um suporte para saco de pancada estou utilizando o metalom 40x40, que é 4cm de largura por 4cm e agora eu já fiz aqui os cortes em 45 graus vou acertar aqui, vou alinhar tudo aqui certinho e eu vou começar a montagem de dois suportes para saco de pancada então pessoal, está ficando assim o nosso suporte para saco de pancada aqui é o finalzinho dele, é o outro, estou fazendo dois como o acertado pode ver como está ficando então vocês aqui vão ver o passo a passo desse suporte para saco de pancada só para explicar, primeiro eu cortei dois pedaços essa aqui com 80, eu de baixo com 90, cortei no 45 graus e essa parte aqui cortei com 50 depois coloquei uma peça aqui em cima, dessa forma aqui coloquei ela aqui em cima, assim risquei por baixo, risquei ali por baixo, risquei aqui por baixo depois que eu risquei por baixo, eu achei a medida que eu queria e o grau que eu queria, risquei assim por baixo e aí eu cortei, eu cortei e ficou assim eu só encaixei, pontiei aqui, pontiei aqui, entendeu? fiz isso na peça de baixo também e agora eu vou estar soldando vou estar colocando outras partes que são importantes também então galera, cortei aqui as barras que eu vou colocar aqui atrás do suporte para ser parafusado na parede o que eu vou fazer? eu quero fazer o furo nela, então eu vou colocar três vou pontear aqui, eu pontear cá na ponta vou pegar mais três, entendeu? vou fazer a mesma coisa, colocar um em cima da outra e vou pontear aqui, cá na ponta, entendeu? e aqui eu vou fazer dois furos que vai ser onde vai ser parafusado na parede, entendeu? dois furos e vou soldar elas no suporte, né? cá na ponta do suporte eu vou fazer a garrinha de pegar o saco de pancada vamos lá pronto, agora que você já viu aqui, ó já uni um no outro agora eu vou fazer o furo vou fazer um furo de um lado e o furo do outro interrompendo esse vídeo rápido para dar um aviso mas continue assistindo para você ver a conclusão desse suporte sabe como eu faço para conseguir tanto esse suporte como outros serviços em minha serraderia e estar faturando bom dinheiro todo mês? com o auxílio da internet, das redes sociais e por isso eu coloquei todo o meu conhecimento em um e-book chamado Marketing Digital para Serralheiros é um e-book todo feito para serralheiros onde eu vou estar ajudando vocês a estar vendendo seus produtos através da internet através do Marketing Digital para você ter acesso a esse e-book é só você clicar no link que está aqui na descrição e tenha acesso a esse e-book relembrando, Marketing Digital para Serralheiros aproveite para faturar 5, 10, 15 mil ou até mais por mês com serralheria através das redes sociais ganhando muitos e muitos clientes diariamente então clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e acesse agora mesmo esse e-book Marketing Digital para Serralheiros então pessoal, acabei aqui de fazer os furos tem as peças aqui todas furadas aqui eu vou tirar para vocês verem eu deixei uma por cima da outra aí acabei de fazer os furos e agora eu vou soldar elas aqui no suporte entendeu? e vou terminar de fazer o meu suporte para saco de pancada então galera, aqui está praticamente finalizado meu suporte para saco de pancada aqui eu vou colocar um pininho, um gancho para suportar o saco aqui eu vou prender na parede essa parte aqui também vou prender na parede aqui é o braço que vai estar suportando, sustentando todo o peso entendeu? estou aqui utilizando uma barra chata acredito ela ser, eu não me ligando é um por um quarto por três oitavos é um e um quarto por três oitavos ou três quartos entendeu? esse metalão ele é 40 por 40 na parede de 1,25 o recomendado é que seja pelo menos 1,55 é ainda mais forte aí aqui depois que eu botar o gancho aqui na ponta eu vou estar pintando ele todo de preto entendeu? e vai estar finalizando o serviço também vai precisar a parte das soldas e tal vou estar saindo agora não vou poder mostrar para vocês o final agora talvez eu poste no meu Instagram mas vou estar saindo para dar aula e amanhã vou estar finalizando ele talvez eu termine de gravar amanhã então pessoal agora finalizou meu suporte pode ver aqui onde eu coloco acordeando o saco de pancada lá é parafusado na parede e aqui é a base do meu suporte para saco de pancada o que vocês acharam? terminei e aí e aí Obrigado.